Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que Raul me falou Às vezes você me pergunta Por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fique sorrindo ao teu lar Você pensa em mim toda hora Me come, me coxe e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do lar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação O plebe do jogador Eu sou o que eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o dor e o nada O que você me pergunto O que você me pergunto Pergunto mas não vão lhe mostrar Que eu sou o pego da terra Do meu estado do ar Você me tem toda hora Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Das estrelas Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos Eu sou o amor Eu sou a dona de casa Dos pegfagos do mundo Eu sou a mão do carrasco Eu sou o rasco E lá Profundo Eu sou a mosca da sopa E o dente do timbarão Eu sou os olhos do cedo E a cegueira da visão Eu sou o amado da língua A mãe, o pai, o avô O filho que ainda não veio O início O fim E o meio O início O fim E o meio O fim O fim O fim O que é isso?